Então se diga a muter, se quer que hable com respeito, distância e com precaução Então se diga a muter, se de uma vez não pensamos e salimos de todo Pagar pra ver qual é a consequência, se demorar eu perco a paciência Agora não tem saída, porque é uma noite comigo, é só uma chance na vida Ao que chama de tuirá, você tem que me provar Não demora pra beijar Ao que chama de tuirá E ja, e ja, e já te vas Veste Companies, baby E ja, e ja, e já te vas Y já, e já que te vas Ambassador que seja o sol Para a oscuridade me da a지�radas luna Te sientes increíblea e não sou eu E eu sem ti sou Camilo, sem a va-luna Vá-me, não me filma que lembra A ti não me reuso, mira, onde estou mentindo Eu te dou permissão, úsame, se te quede outro rato comigo Tu me seduces e te entende, sabes que é o seu tempo, tu me gusta tanto Fanática de que navega em teu corpo, aunque pra mim seja um templo, eu não sou um santo Baby, pero quédate Aunque seja um rato e irá Você tem que me provar Não demora pra beijar Aunque seja um rato e irá E irá, irá, irá te vai Você tem que me ensinar, papeles, vai a gritar meu nome Por mais que fronteira Como rebotam na discóloga Boots, boots, foi caspar Mas o teu é essa verdade Por isso estou buscando uma relação Com o meu pai, irá, irá, irá E... Aunque seja um rato e irá Não, 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 não você tem que me provar Não, 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 não Não demora pra beijar Até a próxima Legenda por Sônia Ruberti